Férias escolares se aproximando e o fluxo de embarcações nos rios do estado aumenta. Todo mundo quer aproveitar um pouco do verão amazônico. E para garantir a segurança de passageiros, a operação vai fiscalizar embarcações nos rios e portos do Pará. Em toda a região aqui de Belém, como também no interior do estado. Entre as principais irregularidades identificadas pela Capitania dos Portos, estão documentos irregulares, falta de comandante habilitado, equipamentos salva-vidas e contra-incêndios também são fiscalizados. A punição para quem navega com qualquer dessas irregularidades vai desde a notificação até a apreensão da embarcação. Dependendo da irregularidade que for constatada, o comandante da embarcação será apenas notificado a comparecer à Capitania dos Portos. Ele tem até oito dias para comparecer à Capitania e fazer a sua defesa prévia. Se for uma irregularidade mais grave, que possa comprometer a segurança da navegação, a embarcação será colocada fora de operação. Ou seja, a embarcação será apreendida até que aquela irregularidade seja sanada e assim ela possa voltar a navegar. Ano passado foram feitas 40 apreensões. Duas delas aconteceram por conta do excesso de passageiros. Nesses casos, o proprietário e o comandante da embarcação são detidos e levados à delegacia fluvial. A infração é inafiançável e eles permanecem presos até a decisão judicial. Para ajudar na fiscalização e evitar acidentes, a Capitania tem a ajuda do Disque Segurança Navegação 0800 280 7200. É um número que é gratuito e a pessoa pode entrar em contato a qualquer hora do dia. Pode ser de celular também, em qualquer lugar. Pode ser de celular também, em qualquer lugar.